Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Em 1985 foi lançado um romance que fez muito sucesso nos anos 80. Eu mesmo li do Patrick Suskind, chamado O Perfume, que se passava na França, eu li, nos anos 80, imagina. Mas se passava na França do século XVIII, tinha um cara Jean-Louis, Jean não sei o que, Grenouille. Eu lembro que o sobrenome, Grenouille, ele tinha um olfato assim, conseguia cheirar todos os cheiros. E eu me lembro que o filme, o livro, famosamente começava, ou tem uma frase que diz que no século XVIII as cidades cheiravam merda e tal. Anyway, parece que esse conceito de um perfumista, de alguém que tem todo o poder através do cheiro, reverberou, né? Porque tem série na Netflix, que é O Perfume, acho que tem filme, nunca vi nenhuma. Mas aí colocaram um filme alemão chamado O Perfumista, tá? Que eu falei assim, vamos ver o que é isso aí. É a história, assim, usa-se, né? O motivo, a ideia criada pelo Patrick Susskind, que é alguém que consegue cheirar tudo e, através de manipulação desses cheiros, criar cheiros, mas não tem nada a ver com o universo do livro do Patrick Susskind. Tanto é que se passa na Alemanha atual e não no século XVIII. E o carinha chama Dorian, uma referência ao Dorian Gray, né? Aliás, o começo desse filme é meio climático, assim, faz referência a Lars von Trier. O cineasta, ele, especificamente, é o melancolido. Lars von Trier, vai vários pedaços lá, você vê que o cineasta tá igual cachorro ou gato, fazendo xixi no território, só que com urina que não é dele. Mas, ok, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Olha, esse filme é aquele tipo de filme que tem narrador. Então, sabe aqueles narradores que ficam o tempo inteiro falando e aí falam coisas do tipo e, para o bem, para o meu próprio bem, eu decidi abandonar Tommy. Aí, na cena seguinte, tem um, né? Tony, vou deixar você. Isso me deixa possesso. Ah, vocês têm muito mimimi com o filme. Não, porque isso é um erro. E isso também é subestimar a inteligência do... É um erro porque, assim, é um filme. Por que você tá dando duas informações, uma falada e outra em visual, que, na verdade, é o que deveria ser no filme? É um filme. Em seguida, se o narrador acabou de falar, não precisa ter a cena ou vice-versa. Então, isso é um erro de roteiro. É uma grosseria. Ou, B, é um insulto à minha inteligência. Então, mimimi aí não é isso. É problema de ordem técnica. Nesse filme acontece especificamente isso, tá? Uma das minhas reclamações é essa narradora, que fica o tempo inteiro... E, aliás, essa narradora, ela mata qualquer suspense que o filme possa gerar com relação ao seu destino ou a quem ela está narrando. Afinal de contas, se ela está narrando, que logo eu percebi pra quem ela está narrando. Então, que suspense que teria no fim, né? Mas, é assim, é na Alemanha, uma policial está se mudando pra uma cidadezinha e, ao mesmo tempo, ocorrem assassinatos nessa cidadezinha. Essa policial, devido a um trauma de infância, ela não tem o olfato, tá? E ela tem um casinho com o namorado lá. E, paralelamente a isso, vão acontecendo os assassinatos. Mulheres são assassinadas e os órgãos glandulares, glândulas sudoríparas, sudoríferas, são retiradas. Porque é o tal do Dorian fazendo o perfume. Essas mulheres, assim, esses assassinatos... Não tem a menor importância no filme. É só pra ter um filme, né? É só pra existência da Dorian e da policial Sunny. Porque, na verdade, eles são faces da mesma moeda, tá? Porque, assim, ela não sente cheiro. Ele sente o cheiro adoidado. Os dois são tão solitários que fazem qualquer coisa pra ficar com seus parceiros. Por quê? Porque daí, quando eles localizam uma suposta... Culpada pelos crimes, essa Sunny pega o perfume, a detetive, hein? Que, assim... Dezenas de mulheres haviam sido mortas. Inclusive uma que ela dera carona. Mas ela é tão egoísta que ela... Pra segurar o macho de tão egoísta que ela é e de tão solitária... Por isso que eu até entendi, né? Porque ela podia fazer terapia. Mas ela decidiu pegar o perfume que é... Segurava os machos, segurava a pessoa pelo sexo. Paralelamente a isso, o Dorian não estava satisfeito com isso. Ele queria o perfume do amor. Mas como criaram o perfume do amor se ele nunca conhecera o amor? Aliás, ele era um serial killer. Então o filme, ele levanta, tenta levantar algumas questões como adição, né? É vício. Como essas duas personagens representando lei, supostamente, e o serial killer. Só que como sendo faces da mesma moeda e, no fundo, iguais. Só que diferente, sou diferente, só que iguais. Só que, assim, isso nunca é tão bem explorado. Eu não conseguia me importar muito. E tem uma subtrava, por exemplo, de um menino lá que é... Acho que abusado pelo pai. Que eu falo, pra que tem isso? Sem contar esse... Essa narradora, né? Que me tirava o suspense da droga do filme o tempo todo. Então eu ia vendo. Tem umas cenas que são bonitas e tal. Mas, sabe quando... Falei assim, tá. É um filme. Que eu só cheguei ao fim... Acho que eu tenho um canal e tenho que resenhar. Eu acho que é assim. Ele quis cheirar demais. O nariz do diretor, do roteirista. Eram pequenos demais pro tanto que eles queriam cheirar. Porque tem, como eu falei, alguns pedaços de discussão. Personagens que são interligadas, aparentemente diferentes. Só que eu fazia muitas perguntas. Eu falei, se essa policial não trabalha, né? Ninguém cobra o horário dessa mulher. Enfim. Pra mim, é mais drama de como que ela poderia recuperar o senso de olfato dela. É do que um thriller. Que não se decide se é mais realista ou não. Até a hora que cai meio pro fantástico. Com umas computações gráficas meio questionáveis. Então, assim. Eu acho que ele tem mais senões do que, sabe? Positivos. É um perfumezinho bem vagabundinho. Tchau. 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 Obrigado.